Bom dia, vou compartilhar com vocês algo que eu nem sabia e fiquei sabendo e eu fiquei assustado pra caralho, tá? Olha o que acontece, o Facebook ele tem o poder de ver tudo o que tu faz até quando tu não tá usando o aplicativo, olha isso, naqueles 3 tracinhos ou 3 pontinhos, configuração aí eu vou aqui embaixo, ó, configuração e privacidade, aí eu venho pra configuração eu desço aqui, olha só, isso eu não sabia, vou deixar pra vocês fazerem no de vocês se vocês acharem pertinente, tá? Atividade fora do Facebook, vamos clicar, vamos clicar isso daqui é tudo que eu pesquisei, isso aqui é o programa que eu tenho do Zin, que é da Zumba eu tenho o Zin, tá ok? Eu tenho uma Galua aqui que eu tinha pesquisado, tá bom? Então assim, desses aplicativos aqui todinho eu também tenho o banco, número da conta do banco, número da conta de senha, como vamos supor qualquer app que eu venha que eu venha mexer, que venha ter senha, como vamos supor que eu tenho o aplicativo da caixa, né? vou receber os 600, fica tudo aqui, eles têm acesso a ver tudo isso daqui aí o que acontece? Eu vou fazer isso daqui, ó, porque eu não quero que o Facebook fique vendo se você entrar em qualquer tipo de site, o Facebook tem acesso, fora, tá bom? aí você vem aqui, desconectar, ó, vai desconectar em tudo aqui, ó gente, até o né, geovarra eu vou desconectar logo pronto ele sumiu, tá vendo? tudo que eu faço fora do Facebook, sem estar aberta com ele, ele tem só que não acabou não, eu venho pra cá, pra mais opções aí eu venho aqui, ó, gerenciar atividades futuras tá ok? pronto aqui ele vem explicando de novo o que ele faz eu digo, gerenciar atividades futuras e olha aqui há uma texta atividade fora do Facebook salva há uma texta atividade fora do Facebook eu mantenho sua atividade fora do Facebook futura salva com sua conta você permite que nós personalizemos sua experiência não é nós personalizemos é que nós fiquemos vigiando sua vida ao desativar a atividade você tem até 48 horas pronto eu estou dizendo aqui comprar a atividade que você desativou vamos dar uma conferida redigir a sua senha não eu já desativei não quero mais tá? então aqui eu desativei então agora tudo que eu fizer tudo que eu fizer aqui agora no Facebook tá? eles não tem mais acesso ainda receberemos sua atividade das empresas e organizações que você visita mas pode levar 48 horas até que ela seja desconectada de sua conta então quer dizer agora o Facebook não tem poder nenhum de visualizar nada do que eu faço fora do Facebook e até lá ele fica aqui ó observando tudo que você faz site que você entra banco, tudo fica aí a dica